Olá pessoal, está começando agora mais uma aula para o canal do Portal Inzo aqui no YouTube. E hoje, pessoal, é a nossa primeira aula do ano, a nossa primeira aula de 2018. E a gente vai ensinar aqui para vocês a como criar um website no Google Sites. O Google também, para quem não sabe, é um criador de sites gratuito. Então você que não tem um site ou está decidindo ainda em qual lugar vai colocar um site na internet, o Google também cria sites gratuitos. Se você ainda não conhece a aula que eu criei sobre a Webnode, eu ensino a criar o site gratuitamente na Webnode. Se você não assistiu e tem interesse, você pode clicar no balãozinho que vai estar aparecendo aí em cima na sua tela. É só você clicar e ir direto para lá. Lá eu vou ensinar vocês a criar um site profissional na Webnode, que também é igual ao Google Sites. Tá? Porém, o Google Sites é mais intuitivo, ele é mais simples. Porém, é a mesma coisa. Tá bom? Então a gente vai começar agora a nossa aula de número 1 para 2018. Bom pessoal, eu estou aqui agora no Google Sites, tá? Esse layout aqui da plataforma é um layout mais antigo, tá? Quando você... Eu vou deixar este link aqui para vocês, que é o link do Google Sites, tá? Se você pesquisar no Google também, você vai cair direto aqui. Antes de tudo, vai ser uma aula bem rápida, bem intuitiva mesmo. Somente para ensinar vocês a como desenvolver o seu site, tá? Agora, a parte da criação já é com você, tá bom? Então aqui eu vou ensinar você a desenvolver o seu site. Primeira coisa, para criar um site no Google, você tem que ter conta Google, certo? Então se você tem Gmail, se você tem aí o seu Gmail, sua conta Google, você esteja logado nela para poder entrar nesta página aqui, tá bom? Bom, assim que aparecer esse layout aqui para você, você pode já clicar aqui em novo Google Sites. Ou se preferir, você pode clicar aqui em criar já de uma vez. Eu vou para o novo Google Sites, que para mim é mais simples, tá? Então você vai ver aqui que vai aparecer um novo Google Sites. Se você nunca criou um site no Google, essa tela aqui vai aparecer para você, ó. Comece seu primeiro site. Clique em mais para começar a criar um novo site. Então a gente vai começar a clicar aqui em mais, criar novo site. Vai carregar uma nova página para a gente, tá? Vamos aguardar aí. Ele vai carregar um novo site. Bom, vai aparecer isso aqui, quer dizer que já é o nosso primeiro site. Então vamos começar. Aqui a gente tem a guia Inserir, onde a gente vai ter aqui as funções do site, onde a gente vai inserir os nossos complementos. A gente tem aqui a guia Páginas, onde a gente vai criar nossas páginas. E a guia Temas, onde a gente vai personalizar a nossa página. Primeiramente, vamos começar com a guia Temas, que já é o tema do nosso site. Então, aqui você tem algumas cores pré-definidas. Você pode escolher aqui uma cor predileta sua. Eu, por exemplo, particularmente prefiro azul. Mas você pode definir uma cor aí, que você goste, a cor do seu site, por exemplo. Depois disso, só dá um toque fora aqui. Aqui já foi para um tema, né? Mas a cor ainda continua selecionada. Aqui você pode escolher um tipo de letra, ó. Tá vendo? Você vai clicando aqui e vai alterando. Eu prefiro a simples, que é essa primeira aqui que já vem selecionada. Para mim é melhor. A cor azul eu já deixei selecionada. Aqui o estilo da fonte. No caso aqui, este tema suporta uma fonte leve, clássico e pesado. Eu vou deixar no leve mesmo, que é bem mais tranquilo de trabalhar. Mas você pode escolher entre essas outras aqui, versões do tema, tá? Bom, depois disso, a gente vai começar a trabalhar aqui na nossa página, tá? Primeiramente, vamos dar um nome ao site, tá bom? Então, aqui está site sem título. Então, vamos colocar um nome aqui, ó. Digite o nome do site. Eu vou colocar aqui, portal inzotest, tá bom? Só para a gente começar a desenvolver o site. Aqui ele já vai dar um nome aqui em cima. O título da página, a página principal, você pode colocar ROAM. Ou, se não, você pode colocar a página inicial. Beleza? Aqui você pode escolher qual é o tipo de título que você vai usar. Esse aqui é o título maior, né? Tem o texto normal, o título normal. Mas eu vou deixar do jeito que está, para facilitar. Beleza? Bom, aqui a gente já tem um cabeçalho no fundo. Você vê que quando você passa o mouse em cima do cabeçalho, ele já dá a opção de alterar a imagem ou alterar o tipo de cabeçalho, tá? Se você for alterar o tipo de cabeçalho, você tem o banner grande, que ele vai aumentar aqui. O banner comum, que é o que já vem pronto. E o somente título, onde a gente só vê escrito ROAM lá em cima, certo? Eu vou deixar o banner comum, que é o que já veio, para facilitar para a gente. Tá bom? Depois a gente dá um clique nessa setinha, para voltar às opções padrão. Alterar a imagem, você pode fazer o upload, que é ir lá no seu computador e pegar uma imagem de cabeçalho pronta, ou selecionar uma imagem. Então a gente vai selecionar uma imagem pronta aqui, para não agarrar muito. E clica em selecionar. Já vai aparecer essa nova imagem aqui para a gente. Beleza? A gente pode redefinir, que é voltar atrás, ou alterar de novo. Enfim, tá? Beleza. Agora a gente vai começar a inserir. Então vamos colocar um novo texto aqui em nosso site, certo? Vamos clicar sobre ele, ele já vai entrar aqui com um novo widget para a gente. Então a gente vai colocar um texto aqui, por exemplo, é Bem Vindo. Só que esse Bem Vindo aqui está muito pequeno. Então a gente vai fazer o que? Texto normal, título. Ele já vai personalizar aqui, bacana. Então a gente vai centralizar ele aqui, ó, no alinhamento. E centralizar. Cadê? Está aqui, ó. Só apertar ele vai aparecer aqui para a gente. Ele ainda está muito pequeno, então você pode clicar em título aqui, que ele já vai aparecer maior. Certo? Então já está aqui, Bem Vindo. Agora a gente vai colocar uma imagem aqui. Vou adicionar uma imagem. Nosso site vai falar de quê? De que é o seu produto? De que você vai vender? O que você vai fazer com o seu site? Então vamos supor que esse site aqui seja um site que vende telhados, né? Acabamentos, essas coisas. Então eu vou pesquisar uma imagem aqui. Você pode colocar por URL, pesquisar, tá? Que já vai direto no banco de dados de imagens do Google. Você pode colocar aqui seus álbuns, que você já tem. Você pode pegar do Google Drive, tá? Mas eu prefiro pesquisar. Já é mais fácil para mim. Então, telhado. Lembrando, pessoal, que essas imagens que a gente pesquisa são imagens de direitos autorais, tá? Vamos pesquisar aqui. Essa imagem aqui. E selecionar. Beleza? Vou aumentar ela aqui um pouquinho. Ok. E para a gente centralizar a imagem, a gente só vai arrastar ela um pouquinho aqui, ó. E ela já vai estar centralizada. Se você quiser adicionar uma legenda, você pode clicar aqui em adicionar a legenda e colocá-la. Por exemplo, telhado feito em 2017. Você vai alinhar aqui, se você preferir. Aqui tem a opção de codificar a fonte. E os tipos de textos, tá? Eu vou deixar o texto normal mesmo. Quando você codificar a fonte aqui, ó. Ele vai dar um efeito melhor para você aqui embaixo, tá? Deixa eu selecionar aqui. Agora ficou melhor. Então, ele vai estar codificado aqui agora. Certinho? Bom, aqui a gente já apresenta o nosso telhado, que é o que o site vai falar. Então, a gente vai aqui em adicionar texto. Então, aqui eu vou começar a falar sobre os telhados. Eu tenho um texto pronto aqui, que eu peguei de um site aqui. Ecotelhado. Não sei que site que é esse. Somente estou pegando aqui esse texto. Vou copiar aqui. Vou colar. Ctrl V. E vai aparecer aqui a formatação daquele site lá. Eu vou deixar do jeito que está. Porque ele está bonito. Não precisa mexer aqui. Então, a gente já tem esse texto aqui. Beleza? Agora a gente vai criar o rodapé. O rodapé... Você pode adicionar o rodapé aqui embaixo. Esse rodapé fixo em todas as páginas, tá, pessoal? Então, você já pode criar aqui o seu rodapé personalizado. Eu vou começar a criar aqui, por exemplo, sobre nós. Eu vou dar um espaço aqui. Eu vou colocar aqui contato. Mais um espaço. Vou colocar aqui sugestões. Mais espaço. Vou colocar aqui onde estamos. Certo? Então, aqui vai ser a guia de rodapé. Rodapé são aqueles links rápidos, né? Aí você pode aqui colocar um texto. Vou colocar isso aqui, mais ou menos. Vou alinhar aqui ao centro. Para ficar mais fácil. Certo? Beleza. Aqui já está criado o nosso rodapé. Lembrando que se você quiser criar um rodapé grande, mais personalizado, você pode. Beleza? Vamos lá. Então, aqui o nosso rodapé já está criado. Vou tocar aqui no site normalmente. Ele já vai estar aqui, personalizado para nós. Beleza? Ótimo. Bom, a nossa página inicial já está criada. Então, primeiramente, para a gente visualizar como é que ela está ficando, é só apertar esse olhinho aqui. Visualizar. A gente vai ver como ela está ficando. Já tem aqui a Chrome. Bem-vindo. Já tem a imagem do telhado. E já tem aquele texto básico lá. E aqui o rodapé. Tá? Aqui você pode ver ele, tanto em versão tablet, quanto em versão celular. Certo? Vou fechar aqui. Bom. Agora a gente vai criar a nossa segunda página. Até mesmo para linkar aqui o rodapé. Então, a gente vai clicar em páginas. Já tem a página inicial. A gente vai clicar aqui em adicionar a página. Vai colocar a página agora. Deixa eu ver aqui qual é o nome da página aqui agora. Já criou automaticamente aqui. Eu nem cliquei. Cliquei fora e já criou. Sobre nós. Mas ela já está criada mesmo. Então, eu só vou aqui renomear a página. Vou colocar sobre nós. Não digito aqui ainda. Deixa eu ver aqui. Renomear a página. Sobre nós. Pronto. Deu um toque fora. Sobre nós. Certo? Aqui eu já vou colocar o tipo de cabeçalho. Somente título. E aqui a gente vai colocar aquela velha história. Sobre a empresa e tal. Você vai inserir texto lá. Normal. Aqui. Entendeu? Sobre nós e tal. E vai começar a criar seu texto. Depois. Você pode voltar aqui e criar mais outras páginas. Beleza, pessoal? Você já entendeu o conceito aí. Bom. Aqui a gente tem outras opções aqui. Que é o divisor. Você vai dividir aqui a página. Ele vai dar esse tracinho aqui. Dividindo as páginas. Você pode também adicionar vídeos do YouTube. Você pode adicionar agenda. Mapa. Aqui os documentos do Google. Apresentações. Planilhas. Formulários gráficos. Lembrando que esses aqui são documentos do Google. Então, você pode inserir. Mas você tem que criar. Você já tem que ter criado uma apresentação. Você já tem que ter criado planilhas. Você já tem que ter criado formulários. Quer ver? Eu vou fazer um teste com formulários aqui. Para você ver. E vai aparecer os meus formulários aqui. Que eu já criei. Tá? Então, se eu não tivesse nenhum aqui. Não daria para eu me inserir no site. Eu tenho que ter formulário criado. Então. Vou arrastar para cá. Arrastar não. Inserir. E ele já vai inserir aqui para mim. Certo? Eu posso centralizar ele aqui. E aumentar. Deixa eu aumentar ele aqui. Pronto. E aqui. A pessoa pode preencher, né? Não precisa se preocupar com esse tamanho, não. Tá? Porque lá na hora da página. Ele vai ter que ir como a pessoa ir descendo com o mouse e preenchendo. Mas se você quiser deixar ele todo. É só você ir arrastando aqui nesta bolinha aqui embaixo. Ele vai ficando grandão. Tá vendo? Ele vai descendo e ele vai ficando grande. Beleza? Bom. Depois que você tiver criado todas as páginas. Se tiver criado o seu site. Você vai publicar. Lembrando pessoal. Que assim que você criar o seu radar pé. É importante você linkar a página. Tá? No caso eu vou selecionar sobre nós aqui. Link. Aqui já tem página inicial e sobre nós. Então. Como nós já estamos em sobre nós. Então não adianta, né? Linkar sobre nós. Mas vamos supor que a página inicial seja o sobre nós. Então. Eu aperto aqui. E aplicar. E aí. Vai para. O link já está em sobre nós. Entendeu? Bom. É. Deixa eu ver aqui. Publicar, né? Aqui se você quiser adicionar novos colaboradores. Tá? Editores. Se você tem algum amigo aí que vai editar com você. Você pode adicionar aqui. Tá? Convidar ele para editar seu site. Aqui você tem outras ferramentas, né? Que é o site do Analystics. Que você pode ver aí quem está visitando seu site, etc. E outras coisas do Google aí. Você pode publicar. Dá um nome ao seu site. Aqui já tem o portal InsoTest. Tá? Aqui você seleciona. Solicitar que os mecanismos de pesquisa públicos não mostrem o meu site. Ah não. Aqui você vai deixar. Isso aí. Selecionar, né? Senão não vai aparecer no Google. E publicar. Ele vai começar a publicar o seu site. E aí vai aparecer. Seu site foi publicado. Tá? Então para você pegar o URL do seu site. É simples. Você vai copiar o link aqui do site publicado. Aqui já está sobre nós, né? Mas se você pegar só esse link aqui. Deixa eu abrir ele aqui. Já vai abrir aqui o nosso site. Como eu falei, pessoal. O formulário já está aparecendo aqui. Está vendo? Ele aparece tudo, tá? Aqui já tem aqui, ó. Página inicial e sobre nós. Vamos para a página inicial aqui. E a gente vai ver a nossa página que a gente criou. Aqui já tem um link aqui, ó. Sobre nós. Legal, né? Então, pessoal. É super fácil. Se você precisar colocar músicas. Precisa colocar o Google AdSense aqui. Precisa colocar outros widgets. Que o Google não oferece aqui nesse editor. Você pode vir incorporar, tá? Você aperta incorporar. E vai colocar aqui, ó. Incorporar por URL. Ou incorporar por código, tá? E você cola o código HTML aqui dentro. Assim que você colar, você vai clicar em próximo. Que ele vai incorporar aqui para você o widget. Que você deseja, beleza? É muito fácil. Bom, eu já passei até do tempo. Se você gostou da aula, dê um gostei para ajudar. Comente se tiver alguma dúvida, tá? Se você quiser aprender a criar sites no Webnode também. Que é uma outra plataforma de criar sites gratuitamente. Eu ensino. Vou estar deixando na descrição. Se você tem uma sugestão de aula, envie para nós, tá? Eu vou deixar também o link na descrição. Beleza? Então, um abraço. E até a próxima aula. Tchau, pessoal. E aí